Música Ouviram de piregas mais desplacidas De um povo herói que o brado é retumbante E o sol da liberdade raios fugidos Louro do céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Então seio, oh liberdade Desafio o próprio peito, a própria morte Oh pátria amada e dola, cada salve salve Brasil amou em tese sem assim De amor e de esperança a terra desce Então formou-se o céu risão ilímpido Margem do cruzeiro resfandasse Gigante pela própria natureza Os belos faridosos do colosso Fulco, adi, terra dourada Gentil, trasmiou do Brasil Pátria amada Profilho, desespero, mãe Gentil, pátria amada Brasil A baleia, a baleia É amiga da sereia Como ela faz, como ela faz Tibum, chuva, tibum, chuva O cachorro, o cachorro É legal, é legal Como ele faz, como ele faz Au, 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 au Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater, vai bater Uou! Polegares, polegares Onde estão? Aqui estão Eles se saudam Eles se saudam E se vão E se vão A baleia, a baleia É amiga da sereia Como ela faz, como ela faz Tibum, chuva, tibum, chuva O cachorro, o cachorro É legal, é legal Como ele faz, como ele faz Au, 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 au Motorista, motorista Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Uou! Polegares, polegares Onde estão? Aqui estão Eles se saudam Eles se saudam E se vão E se vão A baleia A baleia É A baleia A baleia Coletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Puti, puti Perna de pau Molho de vidro E nariz de pica-pau O coletão Tá no fogão Fazendo macarrão Para o seu hino Puti, puti Perna de pau Molho de vidro E nariz de pica-pau Coletinha É na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Puti, puti Perna de pau Molho de vidro E nariz de pica-pau O coletão Tá no fogão Fazendo macarrão Para o seu hino Puti, puti Perna de pau Molho de vidro E nariz de pica-pau O coletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Puti, puti Perna de pau Molho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia Ninguém podia Entrar nela, não Porque na casa Não tinha chão Ninguém podia Dormir na rede Porque na casa Não tinha parede Ninguém podia Ia fazer pipi Porque penico Não tinha ali Mas era feita Com muito esmero Na rua dos bobos Número zero Era uma casa Muito engraçada Não tinha teto Não tinha nada Ninguém podia Ninguém podia Entrar nela, não Porque na casa Não tinha chão Ninguém podia Dormir na rede Porque na casa Não tinha parede Ninguém podia Ia fazer pipi Porque penico Não tinha ali Mas era feita Com muito esmero Na rua dos bobos Doeiro zero Atirei no pau No gato Mas o gato Não morreu Reu, reu Dona Chica Admirou Cê, cê Tu berrou Tu berrou Que o gato Deu Minha! Não atire o pau No gato Porque isso Não se faz Faz, faz O gatinho É nosso amigo Não devemos maltratar Os animais Jamais! Atirei no pau No gato Mas o gato Não morreu Reu, reu, reu Dona Chica Carimirou Cê, cê Tu berrou Tu berrou Que o gato Deu Minha! Não atire o pau No gato Porque isso Não se faz Faz, faz, faz O gatinho É nosso amigo Não devemos maltratar Os animais Jamais! Música Aceres Quintal Veja Ou Feje Am ION Oh , Cold 情 L Whatever 근 Nam Este Ross